Atenção, senhores vereadores, nós aproveitamos a abertura dos trabalhos para cumprimentar a todos que aqui estão, vereadores e vereadoras, imprensa e público aqui presente. E solicito da senhora secretária hoje, a vereadora Karen Gaspar, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Alex da Academia. Doutor André Sacco. André Capriotti, presente. Tony Olo. Batista Comunidade, presente. Dinei Simão, presente. Cláudio da Locadora. Fábio Yamato. Dê Paula, presente. Jair Asaf, na presidência. Josias, presente. João Góes, presente. Karen Gaspar, na secretaria. Professora Mazé, presente. Mário Luiz, presente. Maluco Beleza. Rogério Silva. Rogério Lins. Sebastião Bognar. Valdir Roque, presente. Valdomiro Ventura, presente. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Alex da Academia. Doutor André Sacco. Tony Olo. Cláudio da Locadora. Fabi Yamato. Maluco Beleza. Rogério Silva. Rogério Lins. Sebastião Bognar. Vereador, presente. 13 vereadores responderem a chamada, senhor presidente. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, daremos início à sessão ordinária. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior. E solicito da senhora secretária a leitura da matéria constante do expediente. 128 ofícios DATL respondendo às solicitações dos senhores vereadores. Proposição legislativa. Vereador André Capriotti. Projeto de decreto legislativo 29 de 2016, que dispõe sobre a concessão de cartão de prata ao Colégio Adventista Viliara. As indicações, senhor presidente. Indicação do vereador Toniolo, 12408 de 2016, indica tapa-buraco na avenida Padre Vicente Melilo, o Muarama. Indicação do vereador Cláudio da Locadora, 12450 de 2016, indica manutenção de boca de lobo na avenida Presidente Costa e Silva, 1097, de frente ao mercado Três Irmãos, no bairro Helena Maria. Indicação do vereador De Paula, 12512 de 2016, indica desratização e detetização da praça Acionides Fusili, no bairro Centro. Indicação do vereador Dinei Simão, 12449 de 2016, indica implantação de placa proibido jogar lixo na rua Mimosa, 268, Jardim das Flores. Indicação dessa vereadora Karen Gaspar, 12444 de 2016, indica manutenção de vielas na viela Arlindo Felipe de Oliveira, na Vila Iolanda. Indicação do vereador Jair Asaf, 12480 de 2016, indica instalação de redutor de velocidade na rua Pedro de Moraes de Almeida, altura do número 293, no Jardim Roberto. Indicação do vereador Josias da Juco, 12467 de 2016, indica manutenção de iluminação pública na rua Alfredo Sturline, 353, no bairro Centro. Indicação do vereador Maluco Beleza, 12436 de 2016, indica manutenção de bueiro na rua Sebastião de Melo Dias, 530, no bairro Jaguaribe. Indicação da professora Mazé Favarão, 12448 de 2016, indica recapeamento asfáltico na rua Velar Pires de Azevedo, no bairro Centro. Indicação do vereador Valdomiro Ventura, 12502 de 2016, indica desobstrução de boca de lobo na rua Diadema, em frente aos números 148, 133, 147 e ao lado do número 144, na Vila Menque. Eram essas as indicações, senhor presidente. Assim sendo, com o termo da leitura das matérias constante no expediente, como não há indicação e não moções para serem discutidas e votadas, passaremos a palavra aos senhores vereadores inscritos. Com a palavra o vereador Bognar. A senhora dispõe de cinco minutos. Não, vereador, haverá tempo suficiente para todos os senhores vereadores inscritos. Senhor presidente, vereador Jair Assaf, quero agradecer a vossa excelência pelo deferimento e dizer a vossa excelência, meus amigos vereadores, ao público presente, a todos aqueles que estão acompanhando a sessão da Câmara Municipal. Hoje uma sessão um pouquinho diferenciada, uma sessão que é a última sessão oficialmente antes das eleições. Na próxima sessão ordinária dessa casa, nós já teremos o resultado eleitoral da cidade. E o que a gente deseja apenas é que a nossa cidade possa ter bons dirigentes, possa ter bom prefeito, bom vice, bons secretários, bons vereadores, para que a gente tenha a gestão da cidade acontecendo de uma forma que venha a contemplar aquilo que é a expectativa da nossa população. É para isso que servem as eleições. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos dando entrada em algumas indicações, como nós já dissemos na sessão passada, na última sessão acontecida ainda nesta semana. E a gente até lamenta, senhor presidente, senhores vereadores, que, de repente, a gente tenha que fazer indicações tão simples. Entre as indicações que nós estamos fazendo nesta tarde, está a de uma viela lá no Jardim das Flores, uma viela que o morador nos procurou, o morador entrou em contato conosco, e que o morador já procurou a prefeitura, já procurou outros meios, outros campos, e, de repente, não se viu atendido. E procurou também o nosso gabinete, nós somos moradores lá do Jardim das Flores, procurou também o nosso gabinete e nos solicitou que a gente apresentasse a indicação. Então, eu já disse isso na sessão passada, vou repetir, senhor presidente, senhores vereadores, às vezes a indicação é uma coisa tão simples, e que ela nem precisaria de existir, porque não é essa a nossa função nesta casa. Essa função é uma função do executivo. Quem tem que olhar se a viela está em ordem, se não está, se precisa de reparo, se não precisa, quem tem que olhar isso não é, basicamente, o vereador, é o executivo. A gente faz essa intervenção, a gente busca essa, apresenta a indicação, busca a solução para atender o anseio do morador, visto que o agente público mais próximo do morador é exatamente o vereador, não é o deputado, não é o prefeito, muito menos é o governador e o presidente. O agente público mais perto do morador é exatamente o vereador. Por isso que o vereador é procurado, por isso que o morador vem e faz a sua reivindicação, e nós, exatamente como deve ser, a gente atende e facilita e vai e indica, busca, faz contato com a administração, pede, mas, basicamente, não é essa a função da Câmara Municipal. Então, o nosso trabalho aqui, basicamente, é a discussão dos projetos, dos temas que interessam para a cidade, a discussão profunda, longa, uma discussão bastante profunda, no sentido de que a gente possa externizar a manifestação, a opinião, muito mais do que a opinião, os conceitos de cada um dos senhores vereadores a respeito de cada uma das matérias. E nós desejamos, então, senhor presidente, senhores vereadores, fazer com que, ainda nesta sessão, que é a última sessão antes das eleições, mas independente disso, porque o nosso mandato é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, até o dia 31 de dezembro, nós teremos ainda a responsabilidade, esse plenário, esses vereadores, ganha eleição, não ganha eleição, o prefeito ganha eleição, não ganha eleição, a responsabilidade é tocar a cidade até o próximo dia 31 de dezembro. Quando, então, serão empossados os novos eleitos, e que aí nós teremos outros quatro anos de administração. Quero agradecer aqui, senhor presidente, meus colegas vereadores, pela atenção, e desejamos a todos que seja o melhor para cada um de nós e para a nossa cidade. Muito obrigado. Com a palavra, o novo vereador Josias Dajoco. Vossa excelência dispõe de cinco minutos. Saudar os vereadores, saudar aqui o público presente que participa da sessão aqui da Câmara Municipal, saudar os que estão nos assistindo. Senhor presidente, hoje é o dia mundial do coração. É bom a gente fazer uma reflexão como anda o nosso coração e como anda o coração dos nossos amigos. Queria, Valdir Roque, fazer um agradecimento e uma saudação a todos os funcionários dos cartórios eleitorais e voluntários, mesários, que vão trabalhar nesse período eleitoral. A gente sabe que boa parte desse trabalho que é feito pela Justiça Eleitoral são de voluntários que participam como mesário, como presidente, que acompanham a apuração, a polícia militar também, que já faz presente nos cartórios eleitorais, para que a gente possa ter uma eleição tranquila e respeitosa para todos. Queria também desejar boa sorte a todos, que na próxima sessão a gente possa estar aqui abraçando os amigos e que tudo está na mão de Deus. Se for para os vereadores continuarem aqui, aqueles que têm a oportunidade para também fazer parte da Câmara Municipal, tenho certeza que aqui é um grande aprendizado para todos. Eu queria usar também o meu tempo para falar, vereador Bognar, sobre algumas indicações que chegam ao nosso gabinete. Primeiro, novamente, sobre o policiamento. A gente tem vivido um problema muito sério. Eu não falo só na cidade, mas falo no Estado, com a falta de policiamento. A gente sabe, as pessoas estão assustadas com o que anda acontecendo. Eu queria deixar aqui os parabéns ao secretário Lau Alencar e ao prefeito Jorge Lapas, que, preocupado com também a segurança, agora fez a entrega de novas viaturas para a cidade de Osasco, para que a Guarda Civil possa estar mais presente nas ruas da nossa cidade. Isso é importante. Não dá para a gente só fazer uma crítica aqui para o Estado. Nós também temos que falar da segurança no nosso município. Então, eu trago aqui, os vereadores que estão presentes aqui sabem, o reclame da cidade inteira, vereador Bognar, sobre a questão da segurança. Mas também deixar os parabéns para a nossa Guarda Civil, que tem feito um belo trabalho na cidade de Osasco. Tem se dedicado cada dia a mais, mesmo com algumas dificuldades, com falta de efetivo, ela tem se feito presente na cidade de Osasco. Queria também, vereador Bognar, ter uma associação ali no Jaguaribe, vereadora Amazé, ao lado do Poço de Saúde, eu não me recordo agora o nome daquela associação, ao lado do Poço de Saúde do Jaguaribe, a vereadora Caras, que lembra também. Eu fiz uma indicação para um reparo de uma lombada ali na Avenida Flora. E esse reparo foi feito, vereador Bognar, mas eu queria não dividir, mas falar que essa associação também foi muito importante em encaminhar os documentos para a Câmara Municipal e para a Prefeitura pedindo esses reparos. Em nome do Vanderlei lá, que é um comerciante ali antigo na Avenida Assip, isso, em nome do Vanderlei, eu queria dar os parabéns à Assip, que tem se preocupado muito em encaminhar sugestões, indicações para a cidade de Osasco, para que a gente possa, cada vez mais, ver a nossa cidade bonita. Então, eu deixo aqui meu abraço à Assip, e que vocês continuem nessa associação, buscando reivindicações, falando com os vereadores, isso é muito importante. Também na Avenida Flora, nós temos uma rua ali que faz de encontro com a Avenida Flora, que é muito perigoso. Nós precisamos de uma instalação de um semáforo ali, e nós estamos encaminhando essa baixa assinada dos moradores para a CETRAN, para que ela possa ver com carinho. É um cruzamento muito complicado e que traz um problema muito sério ali para aquela avenida. Muitas vezes os empreendimentos vêm, não é, vereadora Kari? E aí o impacto no trânsito é muito grande, o impacto na segurança é muito grande. Eu estou apresentando aqui, vereadores, um projeto de lei para que também, vereadora, quando o vereador Jair, vossa excelência que foi secretário de Habitação, nós não podemos só ver o impacto lá na habitação, nós não podemos só ver o impacto no trânsito. Nós também, vereador Rogério, nós temos que ver o impacto na segurança. muitas vezes, um empreendimento, um bairro que era tranquilo, de repente, a segurança ali é furto de veículo, é furto de residência. Então, eu estou apresentando esse projeto para que a gente possa ver melhor como fica o impacto na segurança em alguns empreendimentos na nossa cidade. Essas são as minhas palavras e desejar mais uma vez boa sorte a todos para esse grande período eleitoral que é a democracia na nossa cidade, no país inteiro. Muito obrigado. Existe-se a presença do vereador Rogério Lins. Com a palavra, no vereador Valdomiro Ventura. Vereador, gostaria de se dispõe de cinco minutos. Senhores vereadores, funcionários desta casa, nobres vereadoras, a todos os presentes aqui nessa sessão, prensa local presente, aqueles que nos assistem através da net, da TV Câmara, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, hoje, eu apresento nesta tribuna 42 novas indicações, que são 42 pedidos de melhorias para diversos bairros da cidade, como Centro, Vila Menc, Jardim Mutinga, Vila Airosa, Humo Arama, Presidente Altino, Vila dos Remédios, Campesina, e Jardim de Abril. Mas eu queria aqui aproveitar, Sr. Presidente, para dizer que a gente tem andado nessa cidade e a gente tem observado as reclamações das pessoas, as reclamações das pessoas em todas as áreas da administração do município de Osasco, na área da saúde, na área da educação, na área da manutenção da cidade, em todas as áreas, praticamente, da segurança, falta de segurança. Fico feliz em saber, e queria aqui aproveitar, deixar os meus cumprimentos ao nobre vereador, colega desta casa, o novo vereador Rogério Lins. Tenho observado, tenho observado uma campanha suja na cidade de Osasco, suja por parte dessa administração. Tenho observado que muitas das vezes se coloca uma placa em um determinado local e eles vão lá e rasgam e jogam fora e daí por diante. Mas eu tenho certeza absoluta que eles não vão tirar da mente das pessoas o desejo da mudança e Osasco precisa mudar e precisa mudar urgente. Nem vão conseguir arrancar de dentro das urnas o desejo de mudança do povo da cidade de Osasco. E eu tenho certeza absoluta que dia 2 de outubro a consciência do povo de Osasco falará mais alto nas urnas de Osasco. que eu não tenho dúvida em relação a tudo isso. Mas eu queria aproveitar, senhor presidente, para dizer que são muitas as reclamações em todas as áreas. Hoje eu fiz três caminhadas, visitei três bairros. Eu precisava visitar esses bairros. e as reclamações são muitas. Visitei unidades de saúde onde as pessoas ali reclamavam. E quando eu chegava naquela unidade de saúde, eu pude observar que a chefe daquela unidade de saúde, ela se dirigia para mim e dizia assim, olha, nós estamos em uma eleição e o senhor não pode visitar essa unidade de saúde. Eu falei, a Constituição me dá esse direito. Eu posso adentrar a qualquer repartição pública. Eu sou vereador e estou no meu exercício. Vou continuar não só até o dia da eleição, depois das eleições começar tudo de novo. Começar a fiscalizar, seja quem for o prefeito de Osasco. Nós vamos fazer esse trabalho de fiscalização. Eu tenho que falar a língua do povo. Eu tenho que falar o que o povo quer que eu fale. E ninguém vai me proibir de fazer isso. Vou continuar esse trabalho, vou continuar andando nos bairros, vou continuar falando com as pessoas, ouvindo a opinião, só para concluir, senhor presidente, ouvindo a opinião das pessoas e daí por diante. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Com a palavra o novo vereador Mário Luiz Guidi. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Registe-se a presença do vereador Rogério Silva. senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, queridos funcionários da nossa casa, todos aqueles que nos assistem. Nós estamos assumindo a tribuna nessa tarde para encaminhar uma série de indicações ao senhor prefeito e também ao governo do Estado através da Sabesp sobre reivindicação de esgoto para várias ruas, da Vila Menck, do Bonança, do Baronesa, do Portal do Oeste e várias unidades da nossa cidade. Nós sempre achamos que o esgoto deve ser uma prioridade número um para o município. Nós tivemos exemplos de administrações que deram prioridade para a questão do esgoto. eu cito dois governos de Estado que deram bastante prioridade para a questão do esgoto, o governador Franco Montoro e o governador Mário Covas, e aqui em Osasco o prefeito Humberto Carlos Parro, que na época era caemo e investiu bastante, na época, cerca de 200 quilômetros de rede de esgoto do nosso município. Nós também estamos solicitando professores em algumas unidades de educação do nosso município. Nós sabemos que o ano já está bastante adiantado, mas nunca é tarde para corrigir as deficiências que precisam ser corrigidas. Nós achamos que a educação deve ser prioridade número um dos governantes. porque a educação prepara as novas gerações para as necessidades da sociedade, as necessidades da cidade, as necessidades do país. Ela precisa dar conta da formação profissional, técnica, e dar conta da questão da cidadania, que são cidadãos autônomos, independentes, críticos, e que se estejam preocupados com a sua cidade, com o seu país. Então, nós achamos que a educação precisa dar conta dessas duas dimensões. Precisa estruturar uma boa rede de saúde, de educação pública. Precisa estruturar uma boa rede de educação pública, desde as creches. Osasco tem avançado ao longo dos anos. Eu me lembro do início do movimento de creches em Osasco, que não tinha nenhuma creche da prefeitura. Hoje, nós temos, acho que, 57 unidades de zero a quatro anos. Temos 55 de quatro a seis anos, e deve ter 27 creches comunitárias. Ainda, nós precisamos ampliar essa rede para atender todas as crianças do nosso município. Nós achamos que é importante fazer esse atendimento, ter uma boa... Nós precisamos ter um bom ensino fundamental. Osasco avançou, conseguiu um índice razoável de primeiro ao quinto ano, de 5,9 no IDEB. É um bom índice, graças ao trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Educação ao longo dos anos. E nós achamos que é importante esse período do ensino, do ensino fundamental. Agora, quase todos os educadores estão de acordo que precisa fazer uma reforma no ensino médio. Mas é necessário fazer uma reforma com amplo debate, principalmente com os interessados. a experiência mostra que o professor é um elemento fundamental na educação. Então, se você não fizer o debate, não conseguir envolver os professores, nós não vamos ter uma boa reforma do ensino médio. Eu, particularmente, defendo, e parece que uma das variantes que estão sendo aprovadas, é que o ensino médio tenha uma componente de ensino técnico profissional, para que possa dar uma boa profissão para os nossos jovens. E a ampliação aqui da nossa Universidade Federal, que é um projeto que já vem desde o presidente Lula, é importantíssimo para a nossa cidade. Já funciona, já funcionam cinco cursos, mas o projeto todo é 27 cursos. e a gente espera que essa Universidade Federal se imprante de fato no nosso município. Eram essas as nossas considerações, senhor presidente. Muito bom, novo vereador. Qual a palavra o novo vereador de Paula? Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. senhor presidente, Jair Sáfes, senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa presente, cumprimentar a imprensa aqui em nome de Nilson Martins e do Vanderlei. Cumprimentar todos os que acompanham a sessão da Câmara Municipal nesta tarde, senhor presidente. Cumprimentar também os funcionários da nossa casa, os vereadores, vereadoras. E dizer, senhor presidente, que ali na Avenida Luirin, que no Jardim Mutinga, em breve vai ser interreditada por falta de condições de passarem por ali. Faz aproximadamente oito meses que nós vemos falando dessa situação, que os moradores precisam que façam o recapeamento, que façam o tampa-buraco ali. E até agora essa administração falta vontade, falta compromisso, falta responsabilidade de resolver. Porque a cidade que recada o imposto, cobra o imposto mais caro do país, tem condição da melhor qualidade de vida ali para os moradores. E até esse momento os moradores aguardam passeio ali por volta das nove horas da noite ontem, e pude ver a dificuldade que tem. Os moradores que moram ali, que passam por ali, com muita poeira, muita situação. A nossa cidade de Osasco tem condição de ser melhor cuidada e falta responsabilidade dessa administração. Outra indicação que nós temos cobrado muito, que até esse momento não resolveram, é com relação à Rua Cuiabá, à Rua Cuiabá no Jardim Rochdale, à Água Parada. Outra situação que faz tempo que nós vemos fazendo a indicação precisa que seja feito com urgência, é a colocação do guarde-rei na Avenida Esporte Clube Coríntia, com a Avenida Nova Granada. Precisa que isso seja feito com urgência, porque a nossa cidade de Osasco é uma cidade importante, que cobra o imposto mais caro do país e que precisa trazer melhor qualidade de vida para o nosso povo. Tenho conversado muito com o povo da nossa cidade, com as mulheres, com os homens, e nós podemos observar, doutor André Sacco, com relação à falta de creche, à falta de vaga de creche no nosso município. É muito grande. O prefeito, no final do ano passado, fez uma revista, 200 mil tirais, gastou aproximadamente 3 milhões em revista e anunciou que tinha criado 5 mil vagas de creche. Mas, por onde eu tenho andado, essas vagas não têm chegado na casa das senhoras e dos senhores por onde têm passado. Tenham certeza. Na revista, o cálculo que nós fizemos dava 1.494. Agora, a propaganda que foi criada de 5 mil vagas de creche, essa foi espalhada por toda a cidade. Mas, no nosso entendimento, no nosso acompanhamento, essa informação não é verdadeira, porque são muitas as mães que procuram, que estão aguardando há seis meses, que estão aguardando há um ano. Tem mãe que tem feito inscrição em quatro, cinco creches e, até esse momento, não chamaram. Então, solicitar que essa administração, que tenha responsabilidade, até o final de ano, de administrar a nossa cidade, que se empenhe para resolver essa situação. Porque é um caso sério. Muitas mães, na dificuldade que nós estamos de emprego por o país, por a nossa cidade, por o nosso Estado, muitas mães tiveram que parar de trabalhar para poder cuidar dos filhos, porque a administração faltou com a responsabilidade de criar as vagas de creche que precisam. Outra situação que nós já cobramos muito é o farol da Avenida Brasil com a Avenida Cruzeiro do Sul, que, até agora, essa administração não conseguiu instalar, mas conseguiu instalar carro para multar o povo por toda a cidade. Essa administração conseguiu trazer vários carros novos, várias motos novas para espalhar por a cidade. Tenho falado que essa administração tem conseguido, vereador Waldir Roque, montar duas secretarias, que essa você consegue ver por toda a cidade. Uma é da propaganda, a maioria das propagandas enganosas, propaganda que não é verdadeira, e a outra é com relação à secretaria das multas. Essa você consegue ver, carro espalhado por toda a cidade, e os donos dos carros aqui, que moram aqui na nossa cidade, que passam por a nossa cidade, quando for renovar o documento do carro, vão lembrar do prefeito da nossa cidade, vão lembrar do secretário por muito tempo. Isso eu garanto, porque eles têm judiado muito e têm judiado muito do nosso povo. E o nosso povo merece respeito, merece responsabilidade. Então, esperamos que essa administração conclua resolvendo o que precisa ser feito na nossa cidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Só para registrar minha presença, por favor. Registe-se a presença do vereador, doutor André Sacco. Com a palavra, o novo vereador Valdir Roque. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Senhores vereadores, vereadoras, público presente, você que está nos assistindo pela internet, pela TV Câmara, você, jornalista, que está aqui, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje, véspera de eleições municipais, onde, no dia 2, nós vamos eleger, vamos eleger em todo o Brasil, prefeitos e vereadores, mudando a cara da nossa Câmara. Quero aqui falar de Osasco, parabenizar todos, os mais de 500 vereadores que vão concorrer a esse pleito, que é importante chamar a população das sete zonas eleitorais que vão votar, que vai fazer o voto democrático, o voto escolhendo o seu vereador, e espero que não aconteça o que aconteceu no Congresso, onde a população escolhe a presidente e depois é mudado pelo Congresso. Agora não. Agora nós, vereadores, vamos ser medido pela população, os 21 vereadores, e mais os 478, 79 vereadores, vão ser discutidos, vão ser olhados, e eu peço isso para a população, sim, nas sete zonas eleitorais, nos 566 mil eleitores de Osasco, nos mais de 500 vereadores, 500 pré-candidatos, aliás, 500 candidatos a vereadores, mais de oito prefeitos, que serão sabatinados pela população. É importante a votação, e rogo, e peço para a população votar, porque não adianta ficar reclamando do vereador ou do prefeito, mas temos sim que, se o vereador ou se o candidato a prefeito não é bom, não vote nele. Nós temos que ter responsabilidade, temos que pegar os candidatos a prefeito, ver os projetos deles, analisar, como os vereadores também, os candidatos a vereadores, temos que analisar os mais de 500 vereadores, os líderes comunitários, os vereadores que estão, os projetos que foram feitos, as discussões que são feitas, isso que é importante para nós. Por isso que, democraticamente, é importante você, eleitor, ir votar. Ah, mas, estou decepcionado, você pode estar decepcionado, então você não pode reclamar. Por isso que é importante fazer a votação, ir votar no dia 2, a partir das 9 horas, 9 horas, né? 9 horas, até as 8 horas da manhã, até as 17 horas, votar, questionar, e há tempo ainda de escolher o melhor para Osasco. Por isso que a gente, como vereador, sabe que nesses 3 anos, 9 meses nós aqui, nós que estamos aqui, os 21 vereadores, o nosso mandato acaba dia 31 de dezembro, não é, senhor presidente? Então, nós somos vereadores, ganhando ou perdendo, até dia 31 de dezembro, estaremos na luta, propondo, criticando, discutindo, e isso que é importante aqui, porque eu tenho certeza, que esses 21 vereadores que estão aqui, eles não são vereadores de eleição, são vereadores de mandato, e por isso, que eu peço para a população, sim, votar, mas escolher bem, para depois não reclamar, ver quem é o vereador, quem é o prefeito, os projetos que foram feitos, as discussões que foram feitas nos bairros, as dificuldades que tem, que isso é importante. Então, parabéns para todos os candidatos, todos os partidos, todos os candidatos a vereadores e candidatos a prefeito, todos os partidos, todos os movimentos, que estão aí, primeiro, dizendo que a importância do sufragio universal, que é a democracia, que é o voto, que seja pleno no dia 2 de outubro. Parabéns para todo mundo, e rogo que todos tenham que votar, que é importante, para fortalecer a democracia do nosso país. Viu, Márcio? Obrigado. Com a palavra, o novo vereador João Góes. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todos, senhores vereadores, as vereadoras aqui presentes. Senhor presidente, boa tarde àqueles que nos assistem, queria, na mesma linha dos meus colegas que antecederam aqui, desejar uma boa sorte a todos aqueles que vão concorrer no próximo domingo e dia 2. A nossa cidade é uma cidade privilegiada, que, num curto período de tempo, apenas 54 anos, cresceu na medida que podemos avaliar hoje. não é pouca coisa uma cidade com 54 anos chegar a ser a segunda cidade do Estado de São Paulo, perdendo apenas para a capital, ser o nono PIB do Brasil. Isto quer dizer que aqueles homens que passaram governando esta cidade, que governaram esta cidade, os vereadores deste período todo, em todas as legislaturas que nós tivemos, foram pessoas que contribuíram para esta casa, meu novo vereador Bognar. E eu acho que o processo eleitoral é uma coisa, mostra de fato o que é a democracia. As pessoas têm a oportunidade de escolher, o vereador que me antecedeu aqui, o meu colega Waldir Roque, disse, são mais de 500 candidatos, se eu não me engano, parece que 513 candidatos a vereadores na cidade de Osasco. Então, portanto, a população, esses dois, três dias que estão faltando para as eleições, tem a oportunidade realmente de escolher, ver aqueles que se dedicam, aqueles que têm proposta. Eu tenho andado pela cidade e percebido que essas pessoas têm, de fato, muita vontade, muita dedicação de contribuir. E a cidade de Osasco está de parabéns, está de parabéns, por tudo que acontece todos os dias. Todos os dias alguma coisa de novo acontece na cidade de Osasco. É a inauguração de uma obra, a inauguração de uma creche, é uma via nova. Então, isso é muito importante. Tem problemas? Tem. Uma cidade tão jovem que nem Osasco, teria que ter problema. Cresceu do jeito que cresceu. A verticalização está aí, nós não podemos negar. Nós temos problema na mobilidade, vai ter, vai crescer, precisa de projetos novos, trabalhar. E eu tenho certeza que o povo de Osasco, no próximo domingo, saberá avaliar e escolher aqueles que se dedicam. Então, eu queria desejar boa sorte a todos esses que estão concorrendo e que, realmente, aqueles que forem eleitos possam, de fato, honrar o voto do eleitor da cidade de Osasco. E, hoje, andando ali pelo Jardim Roberto, encontrei ali muita gente conhecida, batendo papo pela parte da manhã, eu me deparei de novo com a questão da segurança. É um negócio impressionante. Nós precisamos, e isso é importante, eu acho que para aqueles que forem eleitos, retomar isso com muita força. As pessoas estão carentes de segurança. Infelizmente, infelizmente. Cheguei ali no Jardim Roberto, a primeira coisa que me pediram para indicar uma base da guarda. Chego, entrei no comércio, um rapaz do caixa disse, nós não suportamos mais a quantidade de assalto, a violência que tem ocorrido aqui nessa região. Assim, eu já disse aqui, parece que é a terceira ou quarta vez que eu estou falando sobre esse assunto aqui, porque nós precisamos, esta Câmara de Vereadores precisa fazer um movimento com relação a isso. Precisa, precisa assumir esse compromisso. Fazer propostas, sugerir as coisas. Acho que os vereadores têm muita capacidade aqui, são vereadores com muita experiência, que se dedicam, parte da sua vida para a cidade de Osasco. Esta área de segurança está um problema sério na nossa cidade. Eu tenho certeza que todos os vereadores que caminhou por essa cidade todos esses dias, em algum ponto, recebeu esse tipo de reclamação. Cheguei ali no Rochidari essa semana, que são aquelas ruas ali, a Rio de Janeiro, aquelas ruas que atravessam, que chegam ali no fim da... termina ali na Castelo Branco. A mesma coisa, a reclamação, o uso de droga na nossa cidade. Estava na Vila Prado a semana passada, com os moradores ali no Jardim de Santo Antônio, a reclamação muito forte com relação a isso. Então, nós não podemos começar a perder os nossos jovens para a criminalidade. De maneira alguma, nós temos que nos atentar para isso. É uma coisa muito séria. É muito séria. Aquele pai que precisa trabalhar, a mãe que precisa trabalhar, deixa seus filhos em casa, esses vão para a escola, voltam. Muitas vezes, a gente perde eles para o crime. E isso não pode acontecer. Então, nós precisamos, na próxima legislatura aqui, ou a partir da semana que vem, fazer, criar uma comissão, fazer alguma coisa, nós precisamos discutir isso na cidade de Osasco. Muita urgência. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador Batista da Comunidade. Vereador ausente. Com a palavra, a nova vereadora Mazé Favarão. Antes, porém, solicito da senhora vice-presidente que assuma a presidência, por gentileza. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos, vereadora. Obrigada, presidenta. Boa tarde a todos, a todas. Os presentes e os presentes virtualmente. Então, parece que o tom de hoje, das falas de hoje, é a questão das eleições do dia 2. Isso é muito importante mesmo. Mas, antes disso, eu queria falar de duas questões que eu considero muito sérias. Uma delas é a questão da segurança pública, aqui no município mesmo. E não é tão difícil assim de resolver. Aliás, várias propostas já foram dadas. O problema é que o Executivo não as implementa. Uma delas, eu já falei várias vezes aqui, a própria vereadora Karen também chegou a fazer uma proposta, que é ampliar o vídeo monitoramento nas nossas ruas principais. E, mais do que isso, quando eu fui secretária da Educação, as escolas já dispunham disso. Tinha uma sala muito bem equipada, muito com high-tech, e a maioria das escolas tinha o vídeo monitoramento, as câmeras de vídeo monitoramento. Bom, então, não houve manutenção delas e não foi ampliada. Da mesma forma, alguns terminais de ônibus, o de Helena Maria, eu falei aqui nesta tribuna, que o tribunal de Helena Maria tem lá uma câmera bonita, que não funciona. Então, nesse caso, certamente, é uma questão de vontade política, como também é uma questão de vontade política, aumentar o contingência da GCM, valorizando a carreira, dando formação continuada, reconhecimento e não ficar aí dizendo algumas bobagens e tal. Acho isso importante. Também a questão da educação. É engraçado como a gente não percebe o quanto a gente andou para trás nos últimos anos. Quando eu assumi a Secretaria da Educação, logo em 2006, nós fizemos o levantamento do número de vagas nas creches e, ao final do ano, depois de várias reformas, ampliações e tal, aquele número tinha subido muito pouquinho, muito pouquinho. Aí eu chamei o responsável e falei, o que passa? O que é isso? Ah, não, professora secretária, à época, é que antes a gente tinha creche de meio período. E a sua orientação é que só houvesse período integral, a não ser que a mãe pedisse o meio período. Por isso é que não aumentou. Porque onde antes eram duas, virou uma só. Pois, muito bem, agora nós temos a mesma coisa. É incrível a quantidade de mães que eu encontro que dizem que saem correndo, têm que pagar a gente para ir buscar as crianças no horário de meio período. E, pior, se não forem buscar, sofrem a ameaça de ser chamado conselho tutelar. Ao que eu respondi, uai, chamo conselho tutelar para quem não deu a creche em tempo integral. Para quem disse o seguinte, ou é essa, ou não é. Certo? Chama a defensoria pública caso queiram colocar a criança para fora da escola naquele horário. E também a questão de como é que a gente vê a educação. Todo mundo diz que a educação é prioridade. Qual é a educação? Uma educação que vai dar apostila para as crianças com sete, oito anos de idade que não vai considerar a especificidade de cada um delas? Por favor, não é? Por favor. E quero aproveitar, dizendo que eu acabei de receber uma notícia aterrorizante. A coordenação geral do ensino médio, do MEC, que vai tentar implementar aquela reforma que não foi conversada com ninguém, nem com o pai, nem com o aluno, nem com o sindicato, nem com a Associação, nem com o Movimento Educação para Todos, nomeou o professor goiano Wesley Pereira, que foi o que iniciou a privatização das escolas públicas de Goiás através das organizações sociais. Nós temos tido aqui o exemplo da organização social na saúde. A gente ouve cada coisa que Deus me livre e guarde. E essa mesma pessoa, o Wesley Pereira, começou o vereador Waldir Roque a colocar PMs na gestão das escolas. Quer dizer, o que é isso? A escola vai virar quartel? E não me venham dizer que isso é bom, porque isso não é bom. Isso não é bom. A democracia e o autoritarismo não andam juntas. E, por fim, a questão da eleição. Eu espero que os mais de 500 mil eleitores da nossa cidade consigam fugir da imprensa bastante limitada que nós temos e mesmo da imprensa... Estou encerrando, vereadora. E mesmo da imprensa Globo, etc. E compreendam que a próxima legislatura em qualquer cidade em Osasco vai ter que resistir ao desmonte dos direitos que o Michel Temer, usurpador, está querendo fazer. Nós temos que ir além do que hoje nós fazemos. Nós temos que assumir a tarefa de defender Osasco, defendendo o Brasil contra a retirada de direitos e o fim da soberania nacional que esse usurpador está desenvolvendo. Portanto, que Deus nos ilumine no dia 2 para que a gente possa eleger quem realmente vai lutar pelo povo brasileiro e osasquense. Obrigada. Próximo orador inscrito, o presidente e o vereador Jair Assaf. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos, vereador. Senhora Presidente, vereadora Mazena, secretaria, senhores vereadores, nós estamos ouvindo atentamente os senhores vereadores com referência às eleições municipais. Nós estamos aí já próximo, no próximo domingo teremos as eleições municipais, onde naturalmente a comunidade de Osasco, os seus eleitores vão poder decidir para o ano que vem quem vai governar a cidade na administração municipal, na prefeitura, vice-prefeito e aqui também qual é a bancada de vereadores que nós teremos aqui na próxima legislatura. Estava ouvindo atentamente e nesses 30 dias de campanha, um pouquinho mais, realmente nós podemos sentir nas ruas da cidade aquilo que o povo mais tem dificuldade. E eu não me esqueço que eu anotei em primeiro lugar, porque se eu entrei em 100 casas, 99 têm desempregados. Acho que a crise do desemprego, a crise econômica está levando o cidadão fora do emprego na nossa cidade e quem sabe, claro, em todo o nosso país. Então, o desemprego é uma das primeiras questões que o povo cobra porque a crise econômica, vou repetir, tomou conta é um prejuízo danado ao cidadão aqui da nossa cidade. Claro que a descentralização da policlínica é uma luta que nós devemos fazer para que o cidadão que necessita de ressonância, de ultrassom, de fisioterapia, não dependa somente da policlínica aqui no Piratininga. Ela precisa ser descentralizada, precisa se levar para o Novo Osasco uma base, levar para o remédio, para a vida dos remédios outra base. O que nós precisamos é descentralizar a policlínica. Não dá mais para ficar a policlínica como responsável para cuidar da saúde pública de Osasco, somente ela. Nós precisamos descentralizar a policlínica. A ressonância hoje, os exames de especialidade é importante em qualquer casa hoje. Tem alguma doença que necessita da presença da administração municipal porque ninguém mais está trabalhando. O povo está nas portas da unidade de saúde do município. E o município tem que se preparar para o próximo ano que vai ser pior se não se preparar a descentralização da policlínica para melhor atender a nossa população. É um apelo que eu já fiz, vou fazer, vou continuar fazendo ao prefeito porque no próximo ano, seja quem for o prefeito, se não cuidar da policlínica, se não descentralizar, não vai conseguir dar um bom atendimento na rede de saúde de Osasco. Além dos problemas básicos que tem das estruturas. Quanto mais se expande, menos atende. Porque às vezes falta médico, às vezes falta exames médicos, falta encaminhamento. As unidades construídas em toda a cidade não estão atendendo a população como deveria atender. Acho que a concentração, eu faço uma base pela região que eu nasci, que é o 18, Quitaúna, Vila Isabel, Pestana, Jardim das Flores, Jardim Roberto, tem sete unidades de saúde. Por que uma não é descentralizada? Por que uma não tem os exames de especialidade? Por quê? Para que sete unidades de saúde, 300 metros uma da outra? Se não tem o básico, se não tem o exame. Então é necessário, é proposta que tem que partir desta casa também para que no próximo ano nós teremos aí a saúde desmembrada, e levada para os quatro cantos da nossa cidade. A questão do bilhete único é uma questão que várias pessoas têm me cobrado. Que Osasco não foi implantado o bilhete único. Uma outra questão que o pessoal me cobra muito, nós temos aí, acho que 20 mil barracos a mais na nossa cidade em 10, 12 anos. É muita coisa. O Açucará é um espelho das pessoas que chegam a Osasco sem moradia. Tinha 80 famílias, hoje tem 4 ou 5 mil famílias no Açucará. Falta de moradia, falta de política habitacional, o pessoal vem de fora, já passa mal, já onde mora, já não tem emprego, não tem nada, vem para Osasco em busca de dias melhores e acabam morando nos barrancos, nas encostas e nos vales da nossa cidade. Habitação, sem falar, claro, em outros assuntos. Mas eu quero tocar um assunto aqui que a rede social de vez em quando fica me cobrando, cobra os vereadores, questões de aumento de subsídio de vereador. Imagine só, a Constituição da República de 88, desde 89, a Constituição prevê que a Câmara tem que fazer para o outro, próximo ano, o reajuste salarial ou permaneça como está, ou aumente, ou dê um salário para o secretário, para o vereador, para o vice-prefeito. Não é um direito nosso, porque nós queremos, é um direito constitucional atualizar o salário dos senhores vereadores para o vereador, vice-prefeito e vereadores para o próximo ano. nós vamos fazer a obrigação, é nosso dever, é nossa obrigação atender a Constituição Federal. Gente, como o meu tempo já se esgotou, mas é um assunto que eu vou defender sempre, porque é um assunto constitucional. Se vota ou se não se vota, é uma outra questão, mas nós temos que cuidar desse assunto, porque é a obrigação para que o próximo prefeito, o próximo vice-prefeito e próximos secretários não reclame das atitudes de não cumprimento da Constituição. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Não havendo mais oradores inscritos, eu declaro encerrada a presente sessão e dentro de 15 minutos retornaremos com a ordem do dia. Obrigada, vereador. Obrigada. 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 Obrigado.